Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor pela Comida. Hoje você vai aprender uma receita de muffin salgado proteico que é super simples de preparar. Esta receita é feita à base de lentilha cozida, um ingrediente muito nutritivo, barato e eu tenho certeza que essa receita vai fazer o maior sucesso na sua casa. Vamos lá ver como é feita essa receita? Então esta é mais uma daquelas receitas que a gente adora. É só misturar os ingredientes secos em uma bacia, bater os ingredientes molhados no liquidificador e depois misturar os dois, bem facinho. Então para os ingredientes secos você vai precisar de meia xícara de farinha de amaranto que você pode substituir por farinha de trigo sarraceno, meia xícara de farinha de sementes de girassol que você pode substituir por farinha de amêndoas, farinha de amendoim ou de qualquer outra oleaginosa, meia xícara de polvilho doce que você pode substituir por araruta, uma colher de chá de sal e para aromatizar uma colher de sopa de orégano que é opcional. Então agora é só misturar os ingredientes secos formando um mix de farinha sem glúten e aí depois de misturar é só reservar e a gente vai passar para os ingredientes molhados. Então agora no liquidificador você vai bater três ovos, os ovos eles não são substituíveis nesta receita, um quarto de xícara de azeite de oliva que você pode trocar pelo óleo da sua preferência, um quarto de xícara de água que você pode trocar por qualquer leite vegetal e você também vai precisar de duas xícaras de lentilha cozida. Eu não sei se você consegue perceber mas essa lentilha aqui ela não é aquela lentilha super cozida desmanchando, ela está indo um pouco al dente. Então é sempre importante quando você vai usar qualquer grão nas suas receitas eles não podem estar muito cozidos, senão eles vão adicionar umidade para receita e vai acabar estragando a estrutura da massa. Se você não quiser usar lentilha você pode usar feijão ou o grão de bico. É só botar aqui no liquidificador e aí a gente vai bater tudo. Então agora é só tampar o liquidificador misturar os ingredientes secos com os ingredientes molhados até formar uma massa homogênea. No começo pode parecer que a massa ela tá um pouco mole demais, mas você vai perceber que logo a farinha de amaranto ela vai começar a absorver a umidade e a massa ela vai dar uma encorpada. Então aqui já tá tudo bem misturado e aí agora a gente vai adicionar os ingredientes que vai ser o recheio do nosso muffin salgado. Então para o recheio você vai precisar de uma lata de atum drenado, você pode usar qualquer recheio, pode ser frango, cogumelos. Aqui eu tenho uma cebola média picadinha. Um quarto de xícara de alcaparras, você pode botar azeitona também se você quiser. E aqui eu tenho meia xícara de queijo vegano. Esse aqui é um queijo que não tem leite, é um queijo vegetal. O importante é que você não exagere muito na quantidade do recheio, então você usa mais ou menos umas duas xícaras de recheio no máximo. Agora é só misturar aqui rapidinho. Não sei se você consegue perceber, mas a massa ela já ficou um pouco mais grossa. Tá numa textura bem boa. Então antes de você misturar o fermento, você precisa certificar que o seu forno já está pré-aquecido a 180 graus e que você também já separou uma forma para assar. Como a gente está fazendo muffins, eu estou usando uma forma de muffins, né? Então aqui cabe 12 unidades. Mas se por acaso você não tiver uma forma dessas, não tem problema. Você pode assar essa receita numa forma de 20 por 30 centímetros. Então agora para finalizar a massa, você vai adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. E aí vai mexer rapidamente. E aí é só colocar a massa na forminha para assar. E você vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. É importante você sempre fazer o teste do palito. Quando ele sair limpo, está pronto. Então agora é só colocar aqui na forma. E aqui você pode perceber que eu estou enchendo a forminha até bem em cima. Porque ela não cresce tanto assim. Então agora é só colocar aqui na forma. Então agora faz mais ou menos uns 15, 20 minutos que os muffins saíram do forno. E eu sempre gosto de tirar eles ainda um pouco mornos de dentro da forma. Porque senão se você deixa esfriar ele por completo dentro da forma, pode ser que ele fique murchinho na lateral. Então com uma faquinha assim de manteiga, né? Uma faquinha fina. Você vai passar em toda a lateral com cuidado, né? E aí vai soltar o manteiga. Então aqui você pode perceber que ele é bem fofinho. Eu vou abrir um aqui para você ver a textura por dentro. Olha só que textura bonita. Ó, ele é fofinho. Ele é muito proteico. E a textura fica muito gostosa. Então eu espero que você tenha gostado dessa receita de muffin salgado. Esta receita, ela dura mais ou menos uns 4 dias na geladeira. E se você morar numa cidade muito quente, minha sugestão é que você já coloque no primeiro dia na geladeira. Porque essa é uma receita com grãos integrais, com ovos. Então é melhor sempre botar na geladeira para garantir que ela não vai estragar. Esta receita, ela também pode ser congelada. Então é só colocar dentro de um saquinho plástico adequado para o freezer. Sem sobrepor os muffins. E aí você pode congelar por até um mês. Então se você gostou desta receita, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo que gosta de lanchinhos saudáveis. Se você fizer essa receita em casa, conta para mim aqui abaixo nos comentários. Eu adoro ler os comentários e ver o que você achou da receita. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!